Olá turma, Mestre Mário chegando ao CIEX, questão hoje é da FGV, contemplando o verbo Conto o que me contaram, por qual das alternativas posso substituir? Primeiro ponto, eu conto, tu contas, presente, não é isso? E agora, eles contaram, aqui é uma frase no passado, passado é pretérito perfeito porque é uma ação finalizada no passado. Então, eu divulguei, opa, aqui já é passado, descarto, eu comunico, certo, eles comunicam errado porque é presente, eu expressei passado, descarto, porque a primeira é presente, eu falo presente, está certo, eles falam também presente, a alternativa é de exata que está correta, eu digo presente, eles disseram pretérito perfeito do indicativo. Inscreva-se neste canal, conheça o nosso curso da FGV também.